e a gente vai abrir vocês pediram para gente abrir mais pacotes de figurinhas e estamos aqui com mais cinco pacotes de figurinhas né filha a gente vai abrir juntinho com você e será mas já fala para o pessoal se vocês querem acompanhar a gente abrindo aqui os pacotes de figurinha já deixa aquele like e se inscreve no carro isso mesmo vamos começar a gente vai ter três e cinquenta aqui pessoal meu pai hoje tá trabalhando quem vai ajudar minha mãe isso mesmo eu vou ajudar esses foram os cinco primeiros que saíram é um país de gales isso mesmo amor já aprendeu né país de gales isso mesmo ó abre mais um e qual que é o nome desse país aqui Estados Unidos 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 isso mesmo vai abre aí vamos para mais um pacote né pessoal nós nosso primeiro que veio Nossa durada também hein Essa aqui a gente não tirou, né? Eu acho que não é repetida, não. Coloca aqui pro pessoal ver. Tá bom, eu vou colocar. Essa é a primeira, vai ficar embaixo da dourada. Que linda. Esse é o terceiro. Debaixo da... Esse é da Austrália. Não é na Austrália. Espanha. Não. Japão, amor. Deixa eu ver a última. Que suspense aí. Quem é? Um suspense danado. Agora vamos pro próximo pacote? Ó. Terceiro pacote. Terceiro pacote, vamos lá. Terceiro, último. Não, ainda faltam mais dois. Eu rasquei. Ufa, eu não rasquei. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai pedir um legendário. Não tem nenhum legendário aqui. Peraí, que eu vou colocar. Eu não sei qual que é o primeiro. Então, vamos escolher qual que é o primeiro? Aqui, ó. Esse é o primeiro. Esse é o terceiro. Esse é o segundo. O segundo já tá aqui. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. O quarto. Ó, esse aqui é o último, pessoal. O último da terceira... Do terceiro pacote. Agora vamos pro quarto pacote. Quarto pacote e depois é o último. Isso mesmo. Ó, ó. Aqui, ó. Esse aqui é direitinho, ó. Esse aqui é do seu ladinho também. Quarto pacote, hein, filho? Vamos ver o que vai sair. É o quarto pacote. Bélgica. Olha! Um país. Um estádio. Um estádio. Que legal. Olha, filho. Cacemiro. Cacemiro o quê? Brasil. 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 A gente vai no Brasil. É. 37 cabeças pra baixo. Não. É pra quê? Pra dar azar? Pra eles? Pra eles perderem? E um estádio, ó, pessoal. O estádio a gente deixa assim, ó. Quintadinho, né? Education City. Que legal. Vamos pra quinta e última, né, filho? Quinta e última. A quinta e última a gente coloca aqui. Que aqui não tem um espaço. Que aqui não tem mais espaço, não, né? A gente pode colocar aqui em cima. Tá bom. Em cima do alto, né? Isso. Eu tô fazendo rascar nenhuma figurinha. Ó! Tô chegando e sem rasgar nenhuma. Isso. Ficou uma lá, amor, no pacote. Aqui! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá aqui, mamãe. Ó, pessoal. Alemanha, né? Germane. Alemanha. Que legal. Douradinha. Vamos colocar aqui. Um, dois. Três. Um, dois, três. Faltando um, amor. Tá dentro do pacote. Ah, tem dentro do pacote. Tivem cinco figurinhas. Eu ia esquecer de pegar o último. Olha. Então tá aí, pessoal. Abrimos cinco pacotes de figurinha. Agora vamos colar, que é a parte mais legal. Vamos colar. Aparentemente, pelo menos dessas aqui não tem nenhuma repetida. Agora a gente vai ver com as que já estão no álbum. Vamos lá. Né, filha? Vamos lá. Pessoal, olha. A gente foi colar o primeiro aqui, que era o casemiro, ó. E já temos ele. Então já vai pra... Mas cadê o casemiro? Pra troca, tá aqui, amor. Ah, esse é o casemiro. Isso. Então já vai ser uma figurinha que a gente vai trocar. Né, filha? Sim. Então vamos pro próximo, né? Sim, vamos pro próximo. Pessoal, agora brasão da Tunísia. Brasão da Tunísia. Vamos, Aze, tu vai pôr aqui. Isso. Agora passa o dedinho pra colar tudo. Assim, ó. Pronto. Perfeito, né, filho? Vamos pro próximo? Sim. O próximo vai ser esse, pessoal, ó. Mais um dourado. Isso mesmo. A gente já tem um, pessoal, esse. Pessoal, a gente já tem esse, ó. Mais um que vai lá pra troca. Né, junto com o casemiro ali. Sim, junto com o casemiro. Agora a gente vai procurar... A gente vai colar esse. Por que a gente vai colar esse? Ó, pessoal. Devagar. Tira, tira. Tá aí de novo. Rascou? Ufa, ainda bem que não rascou, né? Devagar. Põe bem certinho o retângulo. Tá valendo. Tá valendo. Ó, pessoal, essa figurinha aqui, ó. Tá um pouquinho... Foi Alemanha contra Argentina. Ganhou de 1 a 0. Mamãe. E é da parte dos museus aqui, ó. Bem legal. Então, pessoal, até a próxima. Até a próxima, então. Não se esqueça de... Se inscrever no canal e atirar o sininho. Me segue lá no Instagram. E ativa as notificações pra gente abrir mais pacotes de figurinhas. Né, filho? O nome do Instagram é ruasgamer.com.br Oxe, já veio até um site, é? Fui!